Galera, Fabinho de Vigedo de Olho na Night, aqui no Centro de Vitória, com o Fabiano, na Casa Arabá. Tudo bom? Estou feliz da vida com a sua presença aqui, Fabinho. Muito obrigado, viu? Na verdade, é o que eu agradeço. Hoje é um dia de grande homenagem à galera que cobre o Carnaval Capixaba, à imprensa que cobre o Carnaval Capixaba todo ano. E de onde veio essa iniciativa? Então, a ideia é a gente estar homenageando as pessoas que fazem a produção do Carnaval. Costureiras, baianas, passistas, a galera que muito está na retaguarda e não aparece nos grandes prêmios. E a gente entende que a imprensa que cobre o processo do Carnaval Capixaba é fundamental. E boa parte dessa imprensa, ela faz por uma vontade própria, por um desejo, sem financiamento, o que é muito ruim, porque tinha que ser financiado pelo trabalho que vocês realizam. Então, a Casa Arabá sente honrada em receber vocês e aí quer homenagear e por isso agradece a presença de vocês. Bom, a gente que agradece esse espaço. É tão difícil, principalmente a galera que fica nos bastidores ali. É árduo, porque principalmente o Carnaval é marginalizado até hoje, de certa forma. É difícil até para as escolas conseguirem um certo patrocínio. Imagine para a gente que cobre o Carnaval. Mas muitíssimo obrigado, querido. Valeu, eu que agradeço, gente. Fabinho, volta sempre, tá bom? E parabéns pelo The Oli na Night. Bom, então já convido a galera para conhecer a Casa Arabá. Vem, vem para a Casa Arabá quarta-feira, conversa com vários carnavalescos, quarta-noite. Todos os primeiros sábados de mês, a gente tem aqui um samba em homenagem a algum setor do Carnaval. E aqui é uma casa que respira o Carnaval Capixaba. E também faz diálogo com outros carnavais, Rondônia, Porto Alegre, carnavais mais periféricos que a gente gosta de conversar, tá bom? É isso aí. É isso aí, lembra-se. Estamos de olho. É isso aí. É isso aí.